Mas tem uma instante hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro Bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Pinta com a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Pinta com a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho Cus aí, DJ, NPC